Vamos lá pessoal, vamos conversar sobre o uso do capião. O uso do capião é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Quando nós falamos de uso do capião, eu quero trazer para você nesse guia completo, eu quero trazer sim os requisitos pressupostos do uso do capião. Nós temos pelo menos três requisitos, a posse, a mania espacífica e o ânimos domínio. Nós temos que ter esses três requisitos. Eu trago para você também a importância de saber os procedimentos. Nós temos três procedimentos, procedimento judicial, extrajudicial e procedimento administrativo. Então muitas vezes o advogado quando desconhece os procedimentos, ele acaba usando o procedimento errado. E outro ponto também muito importante é a possibilidade de fazer o uso do capião utilizando um tipo específico, doutrinário, jurisprudencial, que às vezes você não aprende, o advogado não aprende na faculdade. Nós temos no Brasil mais de 36 espécies de uso do capião. Então é importante conhecer sim qual a menor espécie para o seu cliente, e para isso você tem que conhecer todas as espécies de uso do capião. Senão o seu conhecimento fica limitado para poder ajudar o seu cliente.